Eu até mandei um recado pelo WhatsApp, eu cheguei ali e eu ia caindo dentro da lama. Quando chove fica um caos, né? Aí o cara lá da garagem disse que não, Pirata, já pode deixar que eu vou mandar um caminhão vir jogar uma terra aqui. Até hoje nunca mandou. Ele vem com uma promessa, mas cumpra e faz a beira da lagoa uma coisa linda, igual vejo nas outras cidades. E aí, gente? Hoje, dia 30 de dezembro. O último dia, aliás, o penúltimo dia do ano, não é isso? É, o penúltimo dia do ano. Nós estamos aqui às margens dessa lagoa, que um dia já foi lagoa. Muitos animais aqui, como vocês estão vendo nas imagens. Ovelhas, vacas, cavalos. Quem sabe se um dia essa rua é asfaltada, né, Tiago? Quem sabe, esgotos que estão sendo derramados aqui dentro dessa lagoa. Caso sério. Muitos altos e baixos. Mas o nosso canal continua aqui. Mas o que nós vemos aqui? Nós vemos uma lagoa natural, poluída e abandonada. Infelizmente, né? Tantos animais aqui comendo, ó. Como vocês estão vendo, os animais se alimentam desse junco, desse mato, né? Desse pasto. Mas uma lagoa onde os esgotos correm a céus abertos, contaminando a obra da natureza. Ah, quem dera, se tivéssemos um calçamento aqui, um paredão, uma lagoa despoluída. Porque isso vem causando enfermidades, causa contaminação na população que vive aqui, dependendo dessa lagoa. Bem, estou aqui hoje com a Bruna. Que quer, que quer, né? Que quer Lima. Vai cantar hoje? Daqui a pouco. Tá certo. Tem cantoria com que quer aqui. Amiga Bruna nos viu filmando aqui. Estamos fazendo uma live para tentar ajudar a dona Lúcia, que machucou a mãozinha e precisa de um gás. Mas amiga, o que está acontecendo? O que é que você está precisando? De um gás também. É, né? Você trabalha de carteira assinada? Não. Não trabalha, né? Não, trabalho não. Você já tem que idade, Bruna? Desculpa a pergunta. Não, tenho 30 anos. Nunca trabalhou, né? Nunca trabalhei. Por que você nunca trabalhou? Por que é que não tem? Não tem. Não é. Olha, essa é uma realidade, a realidade nua e crua desse Brasil. Um país rico, um país riquíssimo em minérios, o rebanho bovino, o maior rebanho do mundo, agro, tantas outras coisas, mas movido por um tumor maligno chamado corrupção. Tudo gira em torno de corrupção, de pessoas egoístas, que só pensam no seu bem-estar e da sua família. Então você vê a quantidade de pessoas que vivem nessas periferias e que às vezes são visitadas somente em épocas de eleição federal. Então essas pessoas não têm trabalho, não têm emprego, não têm dignidade. Sobrevive com 600 reais e naquela época, as décadas passadas, que não existia nesses 600 reais. Eu conheci aqui uma família, a dona Izete, que morava aqui, ainda jovem. Tanto ela quanto seu esposo, ambos morreram. Seus filhos, como a Aldilene e a Maria, tiveram que migrar para Goiânia. Hoje estão bem, porque lá naquele estado eles têm trabalho, têm emprego, têm dignidade. Estão felizes, porque tanto a Aldilene como seu esposo trabalham. Estão felizes. Por que o nosso Rio Grande do Norte, esse buraco, até para a loja da Avança instalar aqui em Natal, foi uma burocracia tão grande, gente. Tão grande esse burro aqui é para quê, meu filho? Para participar, é Policarpe? Policarpe? Policarpe está querendo outra coisa aí, não pode não, que é censurado, viu? Cuidado! Olha! O Policarpe ali está querendo namorar, não pode não, que vai ser censurado. É horário nobre aqui, não pode não, né Tiago? Cuidado com ele aqui atrás de mim, faz daqui, isso Tiago. Essa é a realidade, a gente brinca para descontrair e tal, mas essa é a realidade. Um espaço como esse aqui, uma lagoa maravilhosa, que poderia ter sido despoluída, uma rua como essa e os esgotos a céus abertos para dentro dessa lagoa, contaminando o meio ambiente. Olha lá, os animais comendo ali, ó. Vocês podem achar isso super normal, né? Vocês podem achar que isso é legal, que é normal, mas não é, gente. Não é normal, nunca será. Cadê os projetos de saneamento para as nossas cidades? Cadê? Bem, Bruna, nós lamentamos, eu tenho certeza que se tivesse uma empresa aqui, uma fábrica, você estaria trabalhando em carteira assinada, né? Não. Recebendo o seu décimo terceiro, recebendo o seu salário, para poder ter mais um pouco de dignidade, levar isso para a sua família. E hoje tudo o que você precisa? São gás. Acabou o gás, já tem quanto tempo? Já faz muito tempo. Aí você está fazendo como para se virar? Eu cozinho com caivão, que eu tenho uma menina que ela tem problema de cansaço, aí eu não posso estar cozinhando direto com caivão, porque não monto a fumaça. Mostra aqui, onde é que você cozinha, fia? É ali. É ali? Você está cozinhando no... É, no... Está cozinhando no... No caivão. No caivão. É a menininha que tem problema respiratório? É. Essa daqui? É, essa daí mesmo. E é? Qual é o seu nome? Bena. 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 Vamos ajudar a Bruna, ela mora aqui, é de frente para essa lagoa. Como vocês estão vendo, uma lagoa que está sendo já há muitos anos, há décadas, que os esgotos correm para dentro dessa lagoa, como vocês estão vendo aí, ó. Os animais se alimentam, bebem essa água. Então, essa é a realidade que nós estamos vivendo nesse país. Vamos aqui, gente. Vamos dar um foco na casa dela? Vocês têm um carrinho de mão lá, está vendo aquela casinha branca? Por trás do Lindofão. Você que está nos assistindo, não precisa fazer Pix para a gente. Se você mora em São Paulo, Rio de Janeiro, se quiser fazer o Pix, o Pix, bujão em média de 100 reais, não é o bujão? É 100, é? Pronto. Então, você quer fazer um Pix, você mora longe. Marco, eu quero fazer um Pix para comprar o bujão para a Bruna. Mandar uma cesta básica para ela. Isso não vai resolver. Nós sabemos disso. Mas vai amenizar o sofrimento dela, indo para passar a virada de ano, cozinhando no gás, para não produzir essa fumaça de carvão que está prejudicando uma filhinha, né, que tem problema respiratório. Então, isso é tão pouco. Você que está me assistindo aí, faz contato conosco. Vamos ajudar essa família. Uma cesta básica. Você pode fazer muito mais. Deus é poderoso para te abençoar grandemente. Então, a Bruna mora lá. Quem quiser, você que mora em Santo Antônio, eu quero ir lá, fazer uma visita a essa casa. Eu quero você passar pelo canal. Não pode ir lá direto, depois ela faz um agradecimento para a gente e a gente agradece a você. Quer que é Lima? Vem aqui, quer que é Lima. É perto de onde? É perto da casa de quer que é Lima, que sou eu, né? Agora, canta a música do Carlos Alexandre, você lembra? Sim. Eu vou fazer um documentário dele aí. Canta um cadacinho. Se você fosse por mim, não estaria chorando esse pranto que em seu rosto rola. Se você fosse por mim, ainda estava ao meu lado vivendo momentos de amor. Todo o meu carinho, me entreguei ao pensar que você me faria feliz. Mas me enganei, você brincou com os meus sentimentos e depois partiu. Agora vem você, querendo que eu me aceite outra vez. Pra você novamente me fazer de trouxa como você fez. Mas agora não, agora não comigo, não. Meu corpo está trancado e você não entra em meu coração. Marco Fontes. Nordeste TV, palmas pra ele aqui. Telefone de contato aí, o pessoal lhe chamar pra você tocar nos bares. Como é que é? Qual o telefone? Ah, eu não sei de cabeça não. Já tem a banda preparada pra cantar nos barzinhos da vida? Não, mas eu canto no playback também. Ah, no playback. Então, quer que é? Quer que é Lima. Quer que é Lima. É só seguir no Instagram. Quer que é Lima. Quer que é Lima. Com K, é? É, com K. Quer que é Lima no Instagram. Segue o homem aí, eu vou afinado, viu? Depois vamos fazer um documentário. Ele e Zezinho cantando aqui um duelo grande aí pra casa da Alexandre aí, né? Zezinho é bom. É, Zezinho é bom. Então, gente, é isso aí. Como é que está, Rafa? Você já terminou a casa da menina lá? Graças a Deus. Esse é seu ar. E é o pai da Brenna, viu? Aquela que a gente está fazendo a casa. O senhor que trabalhou lá? Com muito prazer. Deixei prontinho. Ela já está morando. É, vamos voltar lá pra ver como é que está, né? Tá bonzinho. Eu tive um ditado lá. Ficou bem organizadozinho. Graças a Deus. Primeiro Deus, né? E você que deu a maior força. E eu pelo lado e os amigos pelo lado. Ai! Ai, eu tô pôde, né? Eu sou de São Tontão, hein? E gosto de São Tontão, hein? Graças a Deus. Valeu, meu filho. Quando chega lá, tá, Zezinho? Corra, que não vai demorar. Corra! Eu vou buscar o burro, homem. Tá, gente, ó. É. Isso aqui já foi uma benção que nós conseguimos. Os colegas, amigos, parceiros conseguiram o burjão pra ela, o vasilhame. Com registro e tudo, né? Mas, nem tudo dura pra sempre. Acabou? Ela cozinha lenha, gente. Tá lá. Dá um foco ali, Tiago. Fazendo um favor. Com o seu bracinho aí, minha querida. Foi. Uma bicicleta. Tava puxando boi, era? Uma bicicleta bateu em meu. Tava puxando boi lá no Parque Arapuá. Aí. Uma bicicleta, foi? E a senhora aí? Vamos abençoar essa família mais uma vez aí. Vamos fazer por onde, né? Nem sempre dá pra gente atender a todas as pessoas. Nem sempre. A gente tem nossa correria. A gente tem os nossos conflitos também, nossas tristezas, nossas lutas diárias. Mas a gente tem sempre que estar estendendo a mão pra aquele que vem ao nosso encontro. Amar o próximo, aquilo que Jesus falou. Quem é o teu próximo, né? Quem parece ser o teu próximo nesse exato momento? São essas pessoas que eu estou apresentando pra você. E você está participando da Caravana da Solidariedade. Caravana da Solidariedade, com o repórter Marco Pontes. É aqui que a população reside, né? De frente pra essa lagoa. Então, Berajara, existe promessa pra desassoramento dessa lagoa, a limpeza, a despoluição? Ele disse, quando ele falou, que eu vi na outra reportagem, ele falando que ia ajeitar aqui o corral do gado, que ia mandar fazer o calçamento aqui, diretamente, que vai pra Bela Vista. O prefeito Alisson Ribeiro, né? Que a ousa gestão prometeu e não cumpriu. Então, o que a gente quer é que ele cumpra. Pela promessa que ele prometeu no palanque. Igual ali, quando saiu na outra gravação que ele fez, ele estava aqui, andando mal pessoal, aí disse que ia fazer o calçamento aqui na... Diretamente do jeito que vem ao lado do hospital, descendo pra ir diretamente pro Bela Vista. Então, eu desejo a ele, que Deus abençoe a ele, que ele faça. Que ele cumpra. Que ele cumpra com a realidade dele, do jeito que fez lá no Santa Luzia. Ele não cumpriu mais rua, então ele cumpra aqui também, na beira da lagoa, que o povo também fez ajuda a ele e, novamente, estamos com ele. E ele cumpra com a verdade e faz a beira da lagoa, uma beira de lagoa bonita, uma praça, com calçamento, pra as pessoas mais carentes, que é pobre, pobre lá, seja aquela coisa que eu não gosto de dizer, que o povo diz que é o diabo, né? Mas a gente somos de Deus. Calçamento, então... Pra as pessoas poderem andar. Porque quando chove aqui, é uma lama danada. Eu não... Eu, quando eu tava... Eu até mandei um recado pelo WhatsApp. Eu cheguei ali, eu ia caindo dentro da lama. Quando chove, fica um caos, né? Aí o cabra lá da garagem disse que, não, Pirata, já pode deixar que eu mandar um caminhão vim jogar uma terra aqui. Até hoje, nunca mandou. Entendeu? E vocês nem conseguem usar essa água daqui, né? Não tem como, né? Não. Poderia ser usada até pra dar descarga, né? Lavar uma casa e tal, mas, infelizmente, não dá pra utilizar. A efetina dos esgotos vão tudo pra dentro, né? Aí... No hospital também? Deve fizeram aquilo, mas eu acho que vai pro debaixo, né? É, né? Talvez nas outras cidades, onde as pessoas que podem perder o lago, mas... Bonito, né? Por exemplo, Monte Alegre, né? É, igual lá em Monte Alegre. Deus abençoe a ele que nós também estamos com ele. E vamos estar juntos e pegados. Porque Deus e Nossa Senhora estão nos caminhos dele. Meu padrinho Cícero, meu padrinho Feidamião. Ele é santo demais, tá bom, tá bom. Todos os meus santos e os anjos abençoem a ele e o menino Jesus. Ilumina os caminhos dele. Oi, minha amiga. E aí, deu certo o gás? Graças a Deus, Deus. Quem não adorou? Agradecer a Elisabeth aí da assistência social aqui da prefeitura. Deus te proteja, Elisabeth. Faça feliz ano novo. Olha aí, viu, Elisabeth? Obrigado, amiga. Deu certo aqui. Deus abençoe. Tchau. Olha aí, tava fazendo a edição e graças a Deus o gás já chegou. Valeu, Elisabeth. E aí, tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.